Salve, salve galera, aqui é o Gueda trazendo mais um vídeo de Car Mechanic Simulator pra vocês E mano, conforme vocês podem ver, hoje eu tô aqui dentro do Car Mechanic, tá ligado? Tô aqui na oficina, pra quem não tá ligado, essa aqui é uma versão demo aí, pra VR, né? Eu comprei um VR aqui, cara, e tipo assim, mano, é muito estranho isso, cara, olha só isso, mano São as minhas mãos, consigo fechar elas, abrir, enfim, vamos parar de loucura aqui, né mano? E vamos ver de qual é dessa oficina, olha só, tem algumas informações aqui de como que usa as máquinas e tal, ó Beleza, esse aqui eu já sei usar, mano, esse aqui eu já tô craque já É, o que mais? Tem mais informações ali, vamos pra lá, vamos pra essa direção aqui O que que tem aqui, mano? Aqui é o bagulho de óleo, tá ligado? Estrator de óleo Tá, também sei usar isso daqui, pelo menos eu espero que eu saiba, né? Tem aqui o elevador também, ó, dá uma olhada nele aqui Ah, aqui é simples, né mano? É só rodar isso aqui, pá, ele liga, beleza, tranquilo O que mais que tem ali? Tem um computador também, né? Vamos lá ver de qual era essa bagaça aqui, ó Utilizando o computador você pode comprar novas peças Beleza, mano, padrão aí, já joguei carro mecânico, já sei mais ou menos como é que é Então agora eu vou puxar aqui, né? Um serviço, deixa eu aumentar meu tablet aqui, cara Porque eu gosto de tablet gigante, tá ligado? É, vamos ver aqui, encargo E olha só, tem um serviço aqui, que é um Honda Civic, ó Bote óleo e filtro ao novo motor, substitua as peças de distribuição referidas O carro é muito barulhento, baixo rendimento dos freios Então a gente vai ter que colocar filtro e óleo, vamos ter que trocar umas peças Trocar o escapamento, que deve estar estragado E arrumar o rendimento dos freios, né mano? Vamos ter que trocar pastilha de freio, talvez aí, não sei Enfim, vou aceitar aqui o encargo, né? E olha só, o carro já tá na minha oficina, cara, que loucura, mano Pera aí, deixa eu ir ali ver ele, mano Olha só, mano, é um Civicinho, pá, padrão aí, né mano? Deixa eu abrir aqui o capô Abre, caramba Ah, tá tirando, mano Tá, deixa eu dar uma olhada aqui dentro, aqui Será que é aqui que abre o capô, mano? Eu não sei, mano Tá, enfim, mano, que da hora, velho Eu ver esse carro aqui parado na minha frente, cara Ele é realmente grande, é como se eu pudesse realmente tocar nele Ele é muito louco Enfim, vamos mover ele ali pro elevador, tá ligado? Tá ali o Civicão, então, né mano? Vamos começar aí pelo básico, né? Vamos começar pelos freios, né? Deixa eu ligar aqui o elevador Vamos botar pra subir aqui, mano Calma aí Aê, fechou aí, ó Esse chão já tá subindo aí Ah, agora eu consigo abrir o capô aqui É porque eu tenho que ativar esse laser aqui, ó Meu laser super poderoso aqui, ó Se liga, moleque Deixa eu ver o que que eu pego ali Tem que pegar a parafusadeira aqui, né, mano? Vamos pegar ela aqui A gente precisa do negocinho aqui pra botar aqui, né, mano? Como é que é? Será que é automático? Você chega lá e ele já coloca, mano? Deixa eu tentar aqui Pera aí Ah, bota fé, ó É só tirar aqui agora, ó Ela já tá, parece, aqui, né? Com o negócio, eu não sei Não, na verdade ela coloca na hora, ó Na hora que eu encosto aqui, ela coloca Beleza? Vamos pôr ela aqui no chão, né? Ó, a gente já tirou a roda aqui Opa! Tô andando com a roda aqui já, mano Ó, calma aí Deixa eu pegar aqui, né? Vamos tirar esse parafuso aqui Beleza Ah, o que mais que a gente tem que tirar aqui, mano? Não sei, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Ahn... Tá, talvez esses aqui, ó Mano, tem que tirar a pinça aqui, véi Mas cadê o... O parafuso dela, mano Se não tô achando Deve ter algum parafuso aqui embaixo, mano Pera aí Deixa eu deitar aqui embaixo, aqui Rapaz Aqui, o miserável, ó Mano, tô me sentindo um mecânico de verdade Eu deitei no chão aqui do meu quarto agora, véi Beleza Ah, agora a pastilha tá acessível aqui, mano, ó Como é que eu pego essa desgrama, pelo amor de Deus? Ah, consegui Olha que beleza Vamos pegar o disco de freio também aqui Eu posso guardar isso aqui em algum lugar? Posso, mano Aqui, pronto Agora eu posso me levantar aqui É... Vamos lá comprar Disco de freio e pastilha, né, mano? Aí, ó Loja principal Hum... Disco Disco de freio ventilado Acho que é esse aqui, né, mano? Beleza Comprei um aqui Tá, agora Pass... Pass Aí, beleza Tem como mexer no mouse? Ai, que chique, mano Tem como mexer no mouse aqui Só que é estranho pra caramba Mas de boa Prefiro No touch aqui mesmo Tá melhor Tá, comprei as peças Deixa eu ver Elas devem estar no meu inventário agora, né, mano? Inventário Tá aqui, beleza Aí, moleque, ó Consegui Nossa, tem que comprar mais pinça de freio, mano Será que eu não consigo comprar daqui sentado? Que eu tô com preguiça de ir lá, tá ligado? Deixa eu ver Cadê? Ah, não é possível que eu vou ter que ir lá, cara Na real é que eu tenho uma lista de peças aqui pra comprar, tá ligado? Ó a lista aqui, ó Vamos comprar isso tudo logo aqui, mano Filtro de óleo I4, né? Tem tensor de correia Correia de distribuição Bomba d'água Coletor de escape Esse aqui Sessão de coletor de escape Silenciador médio Beleza Agora o freio que tem muita coisa aqui, né, mano? Mas a gente já trocou dois aqui Tá, vamos lá Pastilhas de freio Foi uma Pinça de freio Mais pastilha de freio Disco de freio ventilado Dois discos de freio Normal Tem mais um ventilado Só que eu já comprei Aí tem mais um normal Beleza Agora eu acho que eu comprei tudo aqui As peças, né, mano? Vamos lá, então Fazer a troca delas Essa roda aqui eu já vou até colocar ela, mano Deixa eu entrar aqui no modo montagem Colocar aqui a pinça de freio Apertar aqui o parafuso Beleza Colamento Semi-eixo O amortecedor Fechou Tem isso aqui, né, mano? Beleza Finalmente a roda, né, mano? Beleza Esse lado aqui eu terminei, mano Pelo menos esse Vamos pro outro lado Deixa eu ver se aqui tem alguma peça estragada Tá, aqui é o disco de freio Pôr o novinho aqui, ó Pastilha também E a pinça que eu já comprei Pronto Vamos pra roda de trás É que o negócio tá feio, moleque Mas o disco até que tá de boa, ó Tá tranquilo Acho que era só a pastilha mesmo Vambora botar a pastilhazinha nova A pinça vou ter que comprar Ô, meu Deus, velho Pra logo duas aqui, mano Que se faltar do outro lado eu já vou ter, mano Tá faltando toda hora Essa porra aqui tá vindo pra cá Sendo que eu tô botando ela aqui Tá me tirando, pô Fechou Esse lado aqui tá top É, falta só a pastilha desse lado aqui, mano Tamo acabando já essa parte chata dos freios Não era nem a pastilha Na verdade era o disco Pronto Finalmente, mano Agora sim Vamos mexer com o escapamento, vai Deixa eu levantar o carro aqui Deixar isso aqui aqui no meu cinto, mano Tá, tem que tirar esse bichão aqui, mano Então Vamos entrar aqui Arrancar ele fora Vai, meu filho Sai daqui, caramba A gente pega o novo aqui, ó Coloca aqui Fechou E aqui, mano É, esse aqui nós vamos ter que disparar Fusar lá por cima Tá, vamos descer aqui, então Mas o que tem bloqueando aqui, pelo amor de Deus? Botar isso aqui aqui Deve ser ele, mano Só pode Tava, tipo Que eu joguei ele aqui embaixo, né E não é que era Tá, aqui Ai, caramba Vamos ter que tirar aqui, né, mano Tem mais algum? Ô, cariça Tá, deixa eu pôr aqui no chão, aqui Nossa, aqui tá tudo zoado, mano Mas peraí, deixa eu entrar no meu olhar de mecânico aqui Pra gente ver se é só isso, né, mano É, tem essa pecinha Esse aqui Tem um filtro de óleo Beleza, tá Tirar aqui esse coletor Opa Tu não Beleza Tá, agora Tem que subir o carro, né, mano Fechou Sai fora Pôr o novo aqui Beleza Desceu o carro de novo Não, na verdade Vamos botar Vamos tirar o óleo já dele aqui, né, mano Tá Acho que é isso aí mesmo Ué, meu bro Aí você tá me tirando, né, cara Porra Utilizar o equipamento Tá, consegui Pô, eu queria tirar o parafusinho aqui, mano Qual foi Tá bom, vai Utilizei Vambora Devolver ele ali Botar ele aqui no lugar dele Tá, vamos tirar esse filtro de óleo agora Já substituí ele Fechou Beleza Beleza Filtrinho novinho Deixa eu tirar esse daqui Que senão eu não vou conseguir descer o carro depois Beleza Tá, e vamos pôr aqui o coletor, né, mano Vamos lá Oxe, eu não comprei coletor, não Ah, tá me tirando, mano Escape Aqui Beleza Pôr a proteçãozinha aqui Não, peraí Não é assim, né, mano É assim que eu coloco Tá Agora aqui pelo meu olhar de mecânico, né, cara Só falta trocar esse trequinho aqui, né Que é o tensor Vamos trocar ele aqui, ó Tem que tirar essa correia Tira essa outra E aí finalmente eu tiro ele Fechou Aí, agora sim Monta o tensorzinho novo Parafusa Correia Fechou É, agora Acho que falta só botar o óleo, né, mano Vamos pegar o óleo aqui Para colocar Deve ser esse Espero que seja assim Coloque óleo, cara Porque Vou te falar, viu, mano Acho que não vai ser assim Ah Tá bom Não tá Eu vou ficar assistindo aqui de longe Sacanagem, mano Vai embora daqui, então Beleza Fechou E acho que é isso, mano Deixa eu ver aqui Ó, filtro de óleo e filtro novo ao motor Substituo as peças Então, né, mano Acho que a correia de distribuição Vai tá aqui dentro Arrancar isso tudo de novo aqui Tem que trocar esse tensor e essa correia aqui, mano Aí, ó Pronto Conseguiu trocar todas as peças avariadas Se as outras peças do carro tiverem em ordem Pode devolver o carro ao cliente Para receber a remuneração pelo trabalho Mais tarefas são a sua espera em versão completa do jogo Pressione aqui para continuar Tá Deixa eu terminar de montar aqui, né, bro Beleza Acho que tá tudo montado aqui já, né, mano Vamos Pegar aqui agora O estado do carro, né A ordem de serviço Tá tudo verdinho aqui Tá tudo ok Vamos Colocar o carro ali pro lado, né Beleza Tá pronta aqui nossa revisão, né Vamos fechar o capô E é isso aí, mano Olha aí que top aí, ó Vamos devolver o carro pro cliente Cadê, ó Finalizar a encomenda E É isso, mano Esse foi o carro mecânico em realidade virtual Espero que vocês tenham gostado Eu senti que, mano Tá faltando muita coisa ainda O jogo tá muito difícil de jogar Eu pra aprender a jogar aqui, cara Eu tive que ficar, tipo, mais ou menos umas meia hora Tá ligado Achei que faltou algumas coisas Como, por exemplo, eu poder colocar o óleo, né Realmente com o óleo aqui, né Fazendo assim no carro e tal Acho que seria bem legal Mas é isso, mano O que interessa é que o jogo tá em desenvolvimento E vai ficar legal aí Pra jogar na realidade virtual E, mano, apesar de todas as condições adversas aí Contra tempos, né Esquisitices que aconteceram aqui É... Nessa gameplay Foi bem legal Teve momentos até que eu me senti bastante Tipo, como se estivesse dentro do jogo mesmo Mexendo nas ferramentas, cara Foi legal, mano Foi da hora E é isso aí, mano Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado pelo seu like Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo E é nóis Valeu, falou E... Fui! Ai, ai Acho que agora eu vou sentar no meu sofá aqui, mano Dar uma descansada, mano Acabei de arrumar esse carro aqui, cara Ficado de boas aqui na minha poltrona Tá ligado? Ó Caraca, eu tô sentado no ar, mano Ó, peraí É... Vamos jogar Por que não, né? Vou jogar o quê? Não quero saber, mano Não quero saber, mano Disso aqui, mano Vai lá pra baixo Essa caixa de som aqui Esse controle aqui, ó Vai lá pra baixo também E tu, por que que tu tá sentado no sofá? Vai pra baixo também, filho rapariga Deta aqui é baixo, hein, mano Cê tá doido É isso aí, mano Tamo junto Nossa, mano Acho que eu tô passando mal, véi Ave Maria Caraca, mano Que agonia Tchau